Eu tenho no meu time, eu estava de boa querendo jogar um bangas, eu falei velho, cara eu estou muito calmo, eu quero passar mal e me estressar, aí o meu time faz o que velho, eu vou mostrar a habilidade, olha a Laila, a Laila está de uma Laila de revitalizar, que tem 300 partidas na vida dele, ele tem 300 partidas de bangas, como que um cara que tem 300 partidas de bangas, está caindo na minha rank velho, e por que? Ele está de Laila de revitalizar mano, Muntum, o que é isso aqui Muntum? Eu vou pedir para o Estes ficar lá na ouro velho, porque esse cara é contratado pela Muntum para fazer mal para os outros velho, mano não é possível mano, eu tenho uma Laila de revitalizar mano, mano, na moral velho, na moral mano, isso aqui é meta no Zimbábue velho, ele vai fidar tanto mano, Galera, mano, coloquem aí o que vocês acham que vai acontecer com a Laila no final da partida, eu acho que a Laila vai terminar a partida 2 barra 9, 2 barra 9, entendeu? Ele está revitalizando o meu humor, a minha alegria e o meu dia aqui né velho, parabéns para esse player né mano, e vamos embora velho, olha lá o emblema do Estes mano, Que maravilha o Bangas velho, que maravilha o Bangas, olha velho, está bom demais mano, eu estou me divertindo muito no Bangas, eu vou torcer para o Badang e o Cycleo para saberem jogar, tá ligado? Porque eu acho que, mano, não, Laila MVP eu vendo minha conta mano, não vai acontecer não velho, o Lara vai fidar mano, tá velho, na moral mano, o que eu fiz para merecer isso aqui mano? O suporte não fez nem bota de rotação, quer ver? Não fez, não, sai daqui, suporte, o suporte começou com regen de HP velho, mano, O suporte que não, mano, mano, cadê a bota de rotação do meu suporte mano? Caraca velho, mas não é possível, não, não é, não é possível, eu estou no Lenda 1 brother, parece que eu estou gravando essa partida no Grande Mestre, olha lá o Batata, Eu estou gravando essa partida no Gros Cycle, você não sabe jogar, já deu para ver, então agora a minha única esperança é o Badang, a única, é a única esperança velho, é o Badang, o resto aqui, só tristeza, é ladeira abaixo velho, Lascou rapaziada, lascou, vamos partir para o primeiro item aqui, tentar dar um gank lá na ouro, O que está acontecendo lá? Está bom lá, os caras pegou essa visão do rio aqui, mas acho que eles não usam o mapa, eles não estão me vendo, olha, Esperar a Melissa botar a cara, Não tem nenhum sentido, velho, O que é isso aqui, velho? Ah, mas o cara matou a Lylia de revitalizar, mano, O Atlas vai querer vir, mano, ele está se babando todo, ele vai falar, hum, glube, glube, e vai vir para frente, quer ver, velho? Só esperar Tiramos para cima da Nana, mas meu time meio que se matou ali, a galera foi a óbito E agora eu vou matar a Nana aqui no mid Meu Deus, mano, o S comprou o item de roaming, galera, agora vai Boa, Badang, tu é a esperança, velho Tu é a alegria de uma nação, de um povo sofrido, que joga bangas, velho Tu é o que a gente tem, a gente vai para a base, mano, a Terno está aí do lado, a Karina está aí, velho Badang, Felipe, recua Mano, era só ele ter ido, base Era só ter ido, base Ó, o Atlão ali foi o HP, não tem nem o que fazer Ó, a Karina está ali em cima O Badang podia ter ido, base, infelizmente, ele acabou Prejudicando a nossa equipe, né Uma jogada um tanto quanto duvidosa Mas tudo bem, faz parte Perdemos o bagulho aqui, mano Vai, Badang, vai, Felipe Sai que o pisotou, velho Vai queimar o seu rabo aí, mano Tá bom, matamos o cara, matamos o cara Sua live nunca notifica? Repórter o YouTube, velho Repórter, repórter Os mano é muito sem noção, velho Não, a coisa é feia, a coisa é feia Dá pra dar um dano aqui, hein Xiii Vamos ver se o Atlas morre, hein, mano Ele morre Ele vai querer pegar a Layla Vamos ganhar, galera Minha equipe tá demais A Layla deu o revitalizar ali Que a gente precisava Na hora certa E curou os aliados, velho Rumo ao glória Mas que é vitória Esqueça tudo, velho Esqueça tudo Badang talvez vá a óbito, tá, galera Talvez, mano Caraca, fio, dama a Layla Layla Tu, 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 tu E a torcida organizada grita É, Layla Tu, tu, tu É, Layla Tu, 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 tu Mano, vai dar certo, velho É o Bangas É o Bangas Galera O cara passou do lado da Turtle Ah, azar, mano Você que faz aí, velho Você não é o jungle que não janga Vou tirar a passiva da Nana, velho É, Nana Tu, tu, tu É, Nana Tu, tu, tu Te perdeu a passiva E agora vai morrer Tu, 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 tu Vou levar o Mid Vou levar o Mid, velho Ó, a Nana tá sem passiva, galera E a Naninha Tu, tu, tu Tá sem passiva Tu, tu É, Nana Ô, louco O Badang jogou o fino invertido aqui Não vou matar O pior é que eu não vou matar Ainda bem que o Atlas me tirou da ult dela O Atlas flechou, mano Uh, Atlas Lasgastou o flash Tu, tu, tu Mano, é a turma oficial do Bangas, velho É a galera do Bangas Olha aí, ó Cada um com seu celular Na sua residência jogando um Bangas Com muita qualidade Muita qualidade Ganhamos no sufoco, mano A gente vai ganhar essa daqui, mano Confia Perdemos o bot Tu, tu, tu Perdemos o bot De graça Tu, 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 tu Karina errou tudo Você pegou por quê, seu vagabundo? Você é louco, velho Deixa pro jungle, mano Pior que eu acho que eu não faço aqui Ah, faço sim Ainda mais com a ajuda do meu amigão Cara, foi a óbito Eu também, quase, né Ah, muito obrigado, meu amigo Você é um amigo, velho Isso, aquilo São tantas ideias Que eu quero tentar Cara diferenciado Da chão pra frente Droga Tentei defender meu suporte Eu otei no tanque, velho Mas estamos levando o bot Com muita sabedoria Mano, é só eles baterem na torre Tá ligado? Os caras não bateu na torre, velho Levamos o bot Tá bom, tá bom Minha equipe tá jogando demais, velho Minha equipe tá jogando O fino do fino A Laila deu um bom revitalizar Na teamfight, tá, galera Então, mano Esqueça tudo Esqueça tudo Tá bom No farm a gente tá ganhando Mataram o Cyprus Droga O tanque salvou a Karina Boa jogada da Melissa, mano Boa jogada Vai Laila Subiu a hashtag, hein Subiu a hashtag Minha equipe Ó a Laila Usou o revitalizar lá, ó Usou o revitalizar Muita habilidade Solou Solou o inimigo E jogou demais, velho A verdade é essa A verdade é essa A verdade é uma só A verdade é uma só, velho Jogou demais A Laila fez bota Não fez Não fez Não precisa, velho Não precisa E ele mostrou Que não precisa, velho Esse é o detalhe Jogou demais Jogou demais Mano, braba Braba, braba Usando 200% Do cérebro Olha lá O Cyclops Usando todo o seu potencial Pra formar minha jungle Não, irmão Não posso bater, velho Preciso esperar Meu caçar, mano A Laila jogou o fino ali E demonstrou Muita habilidade Muita mesmo Impressionante, velho Tá bom Melissa tomou o combo É o combas Eu vou esperar 12 E vou meter o Lord Vai matar o Zilong Vou chamar ele pra cá Nem lutei, velho Isso sim que é uma Laila Entendeu? Eu tô com medo do meu time Iniciar o Lord, mano Zilong meteu Não dá Realmente Contra essa Laila Não dá Esqueça tudo E a Laila Tá positiva Sem bota Bota pra quê? Se você tá de Laila E a 1 Da velocidade de movimento Rolou um action fight Ali no mid A minha equipe Foi muito bem O posicionamento Tá maravilhoso Olha a Laila Vai bater Vai bater A Laila Vai bater nos inimigos Não vai Não vai A Laila realmente não vai Mas tá bom Tá bem posicionado É o Darling Melissa veio pra frente aqui Infelizmente ela matou a Laila Morreu por saque E agora é Lorde E agora minha equipe Vai com tudo Equipe 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 Mano, a minha equipe não vai vir Infelizmente Mas estão fazendo um bom zone ali Dá pra ver que Pra que ajudar, né Se não pode ajudar Atrapalhe O importante O importante O importante É participar Eu não matei a Karina, mano Ô, o que é isso? Fizemos o Lorde, velho Não tô acreditando Que a gente vai ganhar isso aqui Infelizmente os inimigos Abateram a Laila Mas ela voltou Deu a volta por cima, né Em pleno 2022 Ano da tecnologia Copa do mundo Vocês conhecem o Elon Musk, velho? Ó lá Ó o jumento correndo ali E o outro atrás Eu vou atrás dele Vou matar ele Ele deu TP Esse é o único detalhe do Bangas Glorioso É o Bangas A Laila pegou a kill E é xe xe Mano, a Laila jogou É a Laila De trilhões, velho Laila de trilhões, velho Parabéns, velho Parabéns pra minha equipe Foi incrível Jogaram muito, velho Jogaram muito e mostraram O que é o Bangas de verdade Esse é o Bangas, mano Se você quer apresentar o Bangas Pra algum amigo seu Fala, mano Que jogo é esse? Manda esse vídeo aqui, velho Manda esse vídeo pra ele E fala, mano Isso aqui é o Bangas É o verdadeiro Bangas, velho Laila sem bota De revitalizar Causando dano Batendo nos inimigos Liberou dano Manolo Jogou demais Demais Parabéns, velho Tchau